O resumo do dia apresenta A entrevista do dia E o deputado estadual Wilson Santos também falou aqui no resumo do dia sobre a sessão extraordinária realizada pela Assembleia Legislativa no último sábado Sessão que debateu projeto voltado para aumento de salários e verba indenizatória E uma sessão extraordinária num sábado à noite aqui na Assembleia Os deputados têm trabalhado muito mas na minha concepção não havia necessidade dessa sessão no sábado à noite principalmente para tratar de aumento para procurador do Estado Os procuradores do Estado de Mato Grosso já são bem remunerados Aliás, muito bem remunerados muitíssimo bem remunerados Vide o volume de pessoas que disputam concurso público O Brasil inteiro vem para Mato Grosso atraídos pelo alto salário de procurador do Estado E propor aumentar mais R$ 5.300 para quem já ganha muito não encontrou nessa casa guarida A Assembleia se manifestou de maneira madura de maneira prudente de maneira responsável e não aceitou voltar a essa matéria O líder do governo foi obrigado a retirar a matéria de pauta Então essa matéria não passou por aqui porque os deputados não aceitaram apreciar essa matéria Primeiro porque é inoportuno O momento não admite nada nesse sentido Nós temos que concentrar nossas energias em ajudar as pessoas a sair dessa pandemia E depois nós temos que economizar dinheiro para investir em novos hospitais respiradores leite de UTI e salvar vidas Então a Assembleia está de parabéns quando rejeitou de maneira veemente apreciar essa matéria Obrigado Obrigado